Fala, pessoal! Vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante que vocês, jovens ouvintes, vão adorar. Eu tenho certeza que muitos de vocês sonham seguir este caminho. E para isso, a gente trouxe aqui hoje o Felipe Caiado Rodrigues. Ele que é engenheiro mecânico formado pela FEI. Ele também é empreendedor de bicicletas elétricas na Austrália. E veio aqui para a gente falar sobre um assunto muito legal. Sobre sustentabilidade, bicicletas elétricas e muito mais. Afinal, este é o nosso super convidado diretamente da Austrália. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que bom ter você aqui conosco. Obrigado, Fábio. É um prazer aqui estar na podcast MatrizCast. E é um prazer muito grande mesmo te reencontrar desde a época da faculdade. E eu tenho certeza que todos os seus alunos estão muito felizes de ter você como mentor. Show de bola, Felipe. Felipe, para quem não sabe, ele é um dos poucos amigos meus que me conhece pelo apelido de pescador. E eu vou pedir para ele não falar sobre isso no podcast, mas é uma das poucas pessoas que me chama carinhosamente de pesca. Que é um apelido que eu ganhei no meu primeiro semestre da faculdade. Mas para a gente começar agora, Felipe, eu quero que você conte um pouco para a gente. Como é que foi sua história? Como é que foi esse caminho? Afinal, a gente tem aqui, todos os nossos alunos estão aqui para ver pessoas que seguiram caminhos diferentes, que conseguiram se dar bem em diversas opções e caminhos que tomaram na vida, foram bem-sucedidas. E você hoje vai apresentar um caminho para a gente. A gente vai falar sobre bicicleta elétrica, sobre sustentabilidade. Mas tem toda a sua transição, indo para a Austrália, conseguindo um CREA, que depois você vai falar para a gente. Conseguindo trabalhar aí, gerar renda passiva, empreender. Conta para a gente como que foi a sua história, até você estar aí hoje e a gente começar esse grande podcast juntos aqui, Felipe. Então, Fabinho, a história é muito grande, porque são vários momentos que aconteceram. Mas eu quero deixar bem claro para o nosso público, que normalmente são os alunos do ensino médio, que você, na minha opinião, você teria duas opções. Uma, sair do Brasil assim que você terminar o seu ensino médio. Ou entrar para uma faculdade de engenharia, matemática, física. Qualquer faculdade técnica que envolva linguagem matemática, você pode estudar no Brasil e depois vir para a Austrália, Estados Unidos, ou qualquer país que é considerado de primeiro mundo e tenha a língua inglesa como língua oficial. E você validar o seu diploma nesse país. A Austrália, ela tem um processo que se chama Skilled Immigration, que é a imigração de profissionais capacitados. Então, quando eu terminei a FEI, eu tinha de um lado a minha família, que também eu tenho pais e avós engenheiros, e eles falavam, termina a faculdade e aí você abraça o mundo. E eu tinha do outro lado os meus amigos que fizeram FEI comigo, que tinham tido a oportunidade de sair do Brasil, fazer um intercâmbio. Muitos vieram para a Austrália e eles falavam para mim, tranca a faculdade e vai. E aí eu olhei para um lado, vi meus amigos todos muito... E vi a minha família do outro lado, que já era mais solidificada. Eu falei, eu vou com a opinião da minha família. Então, eu terminei a FEI, que é uma ótima faculdade, por sinal. Você é FEiano também, né? Sim, muito boa. Eu tenho muito orgulho do meu amigo, do professor aqui. Aí, eu vim para a Austrália já pensando em ser engenheiro aqui e me enquadrar dentro dessa lista de imigração para profissionais qualificados. Então, o meu inglês era de nível mediano, porque a gente estudou na escola, no ensino médio e tudo mais. Então, eu cheguei aqui com o inglês bem... A gente fala broken English, que é um inglês bem quebrado. E aí, eu fiz três meses de um estudo geral de inglês, depois três meses intensivos em um curso que a gente chama de proficiência da língua inglesa. E aí, através desse curso, eu consegui iniciar o processo de reconhecimento do meu diploma brasileiro de engenharia mecânica aqui na Austrália. Esse processo aí demorou mais ou menos dois anos. E aí, eu consegui o reconhecimento de diploma de engenharia. Isso daí já me deu um gás muito grande para disputar vagas de emprego dentro da empresa que eu trabalhava já. E também, o empregador, o cara que está te dando emprego aqui na Austrália, ele sabe que ele está contratando um imigrante. Você, um imigrante legal, né? Então, eu vim como estudante para cá e tudo mais. Então, o seu inglês é diferente, a estatura das pessoas é diferente, as etnias são diferentes, tudo é diferente. Só que uma coisa que eu vejo em comum é o brasileiro, ele é muito esforçado. E é muito difícil você apostar contra uma pessoa que é muito esforçada. Porque é pedra mole, água dura. Tanto bate até que fura. Então, as pessoas que me davam o emprego, depois que eu conseguia o reconhecimento do CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia daqui da Austrália, eles já me olharam com outros olhos e falaram esse imigrante, esse menino, ele é mais esforçado do que a maioria dos outros aqui. Então, opa, vou manter ele na empresa. Então, eu consegui um salário melhor, consegui umas horas de trabalho melhor, tive mais responsabilidade. Então, eu tinha a chave da loja, eu abria a loja, eu fazia muitas coisas que outros já não faziam. Então, conseguir o reconhecimento da carreira, do diploma, foi o primeiro passo. E aí, depois disso, vem a parte de conseguir o que a gente chama PR, Permanent Residency, que é a residência permanente no país, que pode acontecer um terremoto, uma catástrofe, você tem todos os direitos para entrar e sair da Austrália a qualquer momento. Então, você ter o reconhecimento do diploma é o primeiro passo para você conseguir a residência permanente. Então, foram dois anos até conseguir o reconhecimento do diploma, três anos até conseguir a residência permanente. E aí, já tem, então, desse ponto, tem mais dois anos, que é o momento que a gente está fazendo esse podcast. Hoje, eu já sou cidadão aqui. Recentemente, votei nas eleições australianas. Você começa a se sentir parte do país. E o que é engraçado, não vou dizer nenhum preconceito, mas o jeito que eu falo inglês é um jeito bem diferente do australiano nativo. E isso não quer dizer que o meu inglês é ruim, porque eu tenho certeza, através das experiências que eu tive nos países que eu viajei e que eu morei também, o meu inglês é um inglês internacional. A língua inglesa que eu falo, ela é entendida por pessoas do mundo inteiro. Enquanto, talvez, um australiano nativo vá se comunicar, por exemplo, com um americano, norte-americano, e eles não se entendem, porque eles falam muito regional. E eu já sou mais neutro na língua. Então, as pessoas falam, mas você é de onde? Eu falo, eu sou australiano. Aí eles falam, você é australiano? Eu falo, não, eu sou australiano também. Nasci no Brasil, mas eu sou australiano também. Aí os caras, ah, entendeu? Então, já cria mais um respeito. Eu falo, pô, vem aqui na minha casa. Então, para sumarizar, vou dar um resumo aí. Você que está no ensino médio, está procurando uma formação. Duas opções. Ou você termina o ensino médio, sai do Brasil e vem se especializar fora, ou você termina a sua formação no Brasil e vem aqui para fora para reconhecer. Só que essas especializações, no caso de você estudar no Brasil e reconhecer aqui fora, tem que ser relacionadas à matemática, engenharia, ciência da computação, que são linguagens, assim como a língua portuguesa, a língua inglesa, são linguagens, Programming, né? Programação. São linguagens universais. Então, se você tem uma formação nessa área, você está preparado para imigrar para qualquer lugar do mundo. A gente vive a globalização. E muitas pessoas que moram no Brasil hoje, elas são descendentes de imigrantes diretos que vieram da Europa ou vieram de outras partes do mundo. Então, esteja aberto a migrar e imigrar. E eu sempre aconselho as pessoas a serem muito técnicas, né? Fazerem um curso que seja técnico, que use uma linguagem universal, seja programação, matemática ou engenharia química, sabe? Mas esse é o caminho, vamos dizer assim, nesse início de conversa. Muito bacana, Felipe. Muito bacana. Você falou, eu já gravei uma vez aqui, né? Com um amigo meu também, que está na Austrália. E vocês dois falaram a mesma coisa em um ponto. A questão do esforço e do estrangeiro mostrar isso na Austrália na hora do emprego. Ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, você vai, e aí eu mostrei o esforço, o cara olha para lá, vê que você é esforçado e tudo mais, você vai galgando esses passos, né? Isso é muito importante. Talvez seja, inclusive, uma característica nossa, de nós, brasileiros, esse esforço, essa vontade aí de trabalho, né? Essas diferenças de cultura, inclusive, que você falou, né? É muito importante tudo isso que você está sumarizando na questão. São sete anos que você está na Austrália, certo? São sete anos. E um pouco mais. Você teve um bom tempo até validar a sua documentação, que você quis dizer, a questão do CREA, validar ser o cidadão australiano, que é uma grande conquista, tudo que você conseguiu aí. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Felipe, antes da gente para o próximo assunto. Dado este cenário, que você, depois de formado, teve que passar um tempo para validar toda essa documentação, hoje, se você pudesse voltar atrás, você iria antes da sua formação, antes da faculdade, pós-entino médio, ou você acha que, não, dá muito próximo na mesma. Você fala assim, não, olha, gente, se você está decidido, você quer ir para a Austrália, você quer outras oportunidades, você quer um país novo, isso está, porque isso é muito da essência da pessoa, da pessoa querer isso mesmo. Então, assim, cara, vai logo depois do ensino médio, busca, busca uma oportunidade, vai, ou enfim, como é que você faria hoje se você pudesse voltar? Flávio, eu tenho um amigo, o Mário, que ele é um exemplo para mim. Ele é mais novo, ele é mais ou menos 5 ou 6 anos mais novo que eu. E ele, na verdade, ele é um espelho para mim até. Ele veio para cá com 17 anos de idade, só que ele já tinha uma bagagem técnica muito grande. Então, hoje, ele é, mesmo com 25, 26 anos, ele é como um engenheiro executivo de uma empresa multinacional que desenvolve painéis solares e baterias para diversos projetos. Então, ele é um caso mais específico de um cara que era muito técnico e veio para cá. Eu fui sempre um menino muito... Eu nunca fui um menino de tirar as 10, 10, 10. Sempre fui muito mediano e sempre fui muito ativo. Então, eu não conseguia me concentrar muito nas aulas. E, tipo assim, o que eu vejo? E isso daqui é até um ponto para observar, né? Que eu acho que eu fiz o certo porque a faculdade que eu decidi cursar, que eu tive a oportunidade de cursar, foi a FEI. E a FEI é uma faculdade... Estou puxando a sardinha agora para a FEI, né? Mas é uma faculdade que ela é muito enfatizada no recurso técnico, laboratório. Você tem que estudar para você se formar. E o que eu vejo aqui na Austrália é que os meus... Eu fiz a FEI em seis anos, né? Mas o diploma era de cinco anos. São 4.760 horas ali no MEC, né? No seu diploma do MEC. Então, você estuda 4.760 horas de aulas para você ganhar um diploma universitário. Aqui na Austrália, se você é um aluno mediano estudando em uma faculdade equivalente à FEI aqui na Austrália, você vai fazer mais ou menos 3.000 horas, 2.800 horas para ganhar o mesmo diploma universitário. Aí eu me pergunto, como pode ou o porquê uma pessoa estudando aqui na Austrália com 2.800 horas de curso, 3.000 horas de curso, consegue ter um diploma universitário equivalente a uma pessoa no Brasil estudando quase 5.000 horas de curso. então, falta 2.000 horas aí entre um país e outro. E o que eu vejo, isso aí é, estou botando lenha na fogueira, como pode, porque você foi para um país desenvolvido, desenvolvido, que a gente vai falar disso aí no futuro, você cortar 2.000 horas de estudo e ter o mesmo diploma universitário. então, quando eu encontro os universitários aqui e tal, nossa, eu destruo eles de conteúdo técnico e informação e aprendizado prático, tipo cicatriz no dedo mesmo de construir com a mão, sabe? Porque está faltando 2.000 horas para eles de estudo, só que eles têm o mesmo grau universitário que o seu. e se eles fizerem 5.000 horas, eles já saem com o mestrado. Então, você vem de um país que não fala a língua nativa, mesmo com 5.000 horas de estudo, você tem um nível universitário e se eles fazem aqui 5.000 horas, eles já saem com o mestrado, então eles têm muito mais vantagem em cima de você. Mas é só no papel, porque em termos de horas, e assim, a FEI é muito boa, a Polly é muito boa, o IME é muito bom, o ITA é muito bom. Se você, com essa formação, vier para cá e for acessar, né, frente a frente, um cara que fez a universidade aqui, na minha opinião, não quero dizer que eu estou certo, né, mas para deixar a minha observação, você vai estar muito melhor tecnicamente do que eles. Só que, em termos de papel, papelada, eles podem estar acima de você porque eles vão ter um mestrado com o mesmo número de horas que você fez na faculdade no Brasil. Digo assim, então, a gente está falando do nível universitário do aluno que é mediano ali, né, porque aí tem o nível das pesquisas, aí, no nível de pesquisas, aí, a Austrália é primeiro mundo. Aí, o número de pesquisas publicadas é muito maior que no Brasil, vamos dizer assim, per capita, né, a qualidade das pesquisas, os recursos, os microscópios, os laboratórios, porque o dinheiro vale mais aqui, então, eles têm acesso aos produtos, aos recursos, né, eletrônicos, de computação e tudo mais, e até para contratar profissionais que foram citados no mundo todo, já, né, é mais fácil você trazer eles para cá, mas no nível médio, que a maioria das pessoas, que é o meu caso, você já é um caso mais específico, você tem iniciação científica, né, você seguir um caminho mais técnico dentro da faculdade, mas eu, que foi um cara mediano, que jogava rugby na facul, né, é, tipo, em termos de tecnicamente, sou muito grato por ter estudado no Brasil e ter vindo depois, sabe? Sim, sim. Cara, muitíssimo interessante, eu não sabia sobre essas diferenças, de horas que você estava falando, que você disse muitas coisas importantes, né, por mais que no papel, né, eu entendia a questão da indagação e de trazer isso à tona, da questão, pô, é quase o dobro, daqui a pouco, né, se você mexer um pouquinho de tempo de hora, né, é muito, percentualmente é muito maior, mais do que você, percentualmente, a diferença é grande, mas, é o que você disse, em termos técnicos, você tem aí o conhecimento, o conhecimento está com você e me lembrou, inclusive, de uma frase da minha mãe quando eu iniciei o mestrado, você falou depois do mestrado, e ela sempre falou, ela falou, ó, filho, podem tirar tudo de você, mas jamais vão poder tirar a educação que você tem, o conhecimento que você tem. Então, eu entendi os dois pontos, eu entendi os dois pontos, tanto que, se você for pra lá antes, você pode seguir um outro caminho, né, vai ser menos horas, vai ser, vai ter esse processo burocrático de ter que fazer depois a validação, mas, ao mesmo tempo, estar aqui, tem também as suas grandes vantagens, que é de se estudar mais, se especializar mais, pôr a mão na massa, como você mesmo disse, né, acho que a gente teve essas experiências, né, você também com as bicicletas elétricas na faculdade, né, eu com os carros elétricos, aí a gente sempre, trabalhava, inclusive, no mesmo galpão durante uma época, e isso deu muita vivência prática, porque a experiência manual de se fazer as coisas era essencial, até mesmo, eu vejo muita gente que sabe muito bem projetar, mas, às vezes, não sabe executar, isso é um problema, porque só na execução você entende os percalços, os problemas daquilo, então, se você não entender como executa, muitas coisas o contador não vai te dizer, então, isso realmente é muito importante, agora, que você me disse sobre tudo isso, sobre essas diferenças, eu gostaria de entender algumas coisinhas relacionadas, você falou, a questão da Austrália ter a questão de pesquisa, de ter essa aberta aí de primeiro mundo, ter mais acesso, e também, Felipe, a gente falando um pouco da sustentabilidade, que a gente vai entrar um pouco agora, eu queria entender dessas tecnologias Austrália, que você pode dar mais a visão, versus Brasil, por que que, pelo menos na minha visão, eu vejo uma implementação de tecnologias sustentáveis muito maior nestes países do que no Brasil, você, por exemplo, pode falar da questão da bicicleta elétrica, ou de outras tecnologias sustentáveis, que eu vejo que elas sempre começam lá fora, depois elas vêm para o Brasil, mas o Brasil, por algum motivo, ele sempre está depois, nessa linha do tempo do desenvolvimento, né, então eu queria que você contasse um pouco do seu envolvimento com as bicicletas elétricas, o que que é isso para você, o que que significa, qual que é a importância dessas tecnologias para o mundo, né, e também essas diferenças relacionadas ao Brasil. Fábio, eu acho que é uma pergunta muito boa, porque, assim, eu gosto muito da Austrália, é o país que me acolheu, é o país que me dá a casa, me dá abrigo, tem um tempo grande, tem, acho que, cinco anos e meio que eu não volto para o Brasil, mas eu já tenho planos de voltar para visitar e fazer negócios, e eu só queria dar um adendo, né, que aqui na Austrália as pessoas, elas precisam ter um trabalho prático, então é muito comum aqui na Austrália as pessoas começarem a trabalhar desde cedo, no Brasil também é comum isso, mas aqui eles falam, você precisa aprender, vai trabalhar, então eles começam a empurrar os estudantes, as pessoas bem cedo para trabalhar para ganhar essa experiência, que a gente fala hands on, que é mão na massa, né, então, aí o que acontece, a iniciativa privada, as empresas, organizações, instituições, elas têm uma moeda chamada dólar australiano, e essa moeda, ela é muito próxima ao dólar americano, e a moeda de comércio no mundo é o dólar americano, então, se tem uma máquina que vai escanear uma peça, ou se tem um procedimento novo que precisa ser implementado na indústria, que vai salvar vidas, vai economizar energia, todos esses processos ou software ou hardware, ou profissionais qualificados, eles requerem dinheiro, e é muito difícil você trabalhar com uma moeda que é muito inferior ao dólar americano, então, o Brasil, infelizmente, ele vai ser defasado, porque a iniciativa privada, ela precisa vencer esse obstáculo, que é a diferença cambial, para comprar esses recursos que estão disponíveis no mundo, e também, aí já é um caso específico do Brasil, nós temos uma carga tributária, são os impostos, e uma burocracia muito grande, para aceitar tecnologia e produtos que vêm de fora, então, o governo brasileiro, se eu pudesse encontrar o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, eu ia falar tanto para eles, porque nós, brasileiros, nós ainda não conhecemos um político bom, nós não conhecemos um presidente, o chefe do executivo, que seja decente, nós só tivemos lixos, nós só tivemos pessoas ruins no governo, tanto no STF, superior, Supremo Tribunal Federal, tanto no legislativo, nós temos pessoas que escrevem as leis do país, são 580 senadores e deputados juntos, na casa, que muitos deles não têm conhecimento da língua portuguesa, que não têm nenhuma formação, então, a única profissão no Brasil que você não precisa de qualificação é ser político, e são esses que gerenciam o país, então, eles fazem de tudo, se isolam em Brasília e fazem de tudo para que nós, cidadãos, que movemos o país, não consigamos mudar a inércia que já está lá e eles também não saiam e não precisam fazer muito, então, o defasamento tecnológico do Brasil, na minha opinião, se dá por dois motivos, um, que é a distância entre o real e o dólar americano e a burocracia e carga tributária do país, enquanto aqui na Austrália, mesmo você sendo estudante, você tem direito de abrir uma empresa, então, desde o meu primeiro ano na Austrália, eu tenho uma empresa e eu pago todos os impostos e mais, você ser uma empresa é diferente de você ser um empregado, as cargas tributárias, as despesas e, vamos dizer assim, os benefícios que o governo te dão é diferente, no Brasil, hoje, você tem um CNPJ que te dá a possibilidade de ser uma empresa de uma pessoa só, mas, vamos dizer assim, essa revolução aconteceu recentemente, enquanto na Austrália isso já é de praxe, já é de costume, então, você anda num bairro residencial aqui, você vai ver uma Toyota Hilux com a parte da caçamba ali atrás modificada como se fosse uma caixa de ferramenta com as tampas levantando, com um rack no teto carregando um monte de tubo de PVC, fiação de cobre, então, vamos dizer assim, cada vizinho tem uma empresa, um é um encanador, o outro tem empresa de segurança, o outro é eletricista, o outro é mecânico mobile, que é móvel, faz reparo de carros móveis, então, a Austrália é um país de empreendedores, todo mundo é empreendedor, e não é porque você é empreendedor e o outro é empreendedor, que vai faltar emprego, pelo contrário, eu sou engenheiro mecânico, trabalho com bicicleta elétrica, eu preciso de um eletricista, às vezes, eu preciso de um eletricista para vir na minha casa e fazer a instalação elétrica, por mais que eu até saiba um pouco o trifásico e tudo mais, eu não tenho a certificação, entendeu, então, eu vou precisar que venha um encanador para fazer o, a gente fala plumbing, que é a parte do encanamento da casa para ter a certificação, então, a Austrália é um país de empreendedores, e, então, são várias pequenas empresas aqui e ali que acabam girando a economia do país e tem outro fator, então, país de empreendedor, uma moeda forte e carga tributária de importação, então, ó, agora nós estamos tendo esse podcast, essa entrevista, nesse exato momento é o ano novo chinês, então, um país que é maior que o Brasil, os Estados Unidos e a Europa inteira juntas, está tendo o ano novo deles agora, é o ano novo do tigre, tá, então, todos os meus fornecedores, ó, muito obrigado pelo seu trabalho, feliz ano novo, papapá, sabe, então, tem uma diferença da cultura, o nosso ano novo já passou, e a gente trocou mensagem, feliz Natal, feliz ano novo, tal, mas eu estou aqui, eu estou na Austrália, eu estou pensando nos meus fornecedores lá na China, porque sem eles eu não consigo fazer negócio aqui, o país, o Austrália, o Brasil é um pouco maior do que a Austrália em terra, né, em territorial, só que nós aqui temos só 25 milhões de pessoas, e na década de 70, nós tínhamos muitas fábricas aqui, hoje, praticamente, a gente importa tudo, e faz uma montagem aqui, ali, uma adaptação e tal, então, a gente depende muito de importação, praticamente, a gente importa tudo, do celular ao laptop, aos carros, todos os carros são importados, não tem fábrica de carro na Austrália mais, a Ford fechou, a GM fechou, caramba, então, aqui, quando eu recebo os produtos dos meus fornecedores, normalmente, eu pago 10% de imposto, 10% de imposto, tem outras tarifas, porém, a Austrália tem um acordo com a China, que quando o produto é totalmente fabricado na China, ele entra no SHAFTA, que é como se fosse o Mercosul, que é a China, Austrália, Free Trading Agreement, então, é um acordo que eles isentam, se você trouxer bebida alcoólica e tabaco, você paga um monte de imposto, mas, se você trouxer a bicicleta elétrica, tem outros componentes eletroeletrônicos que a tarifa é isenta, e aí você paga o imposto mínimo que é 10%, então, por exemplo, eu vou no supermercado, eu compro o supermercado inteiro, eu vou pagar a conta, 10% da minha conta é o imposto sobre produtos e serviços, é um imposto de 10%, acabou, se eu estou importando, eu vou pagar esses 10%, mais o imposto de importação, se o produto estiver dentro do agreement do acordo entre Brasil, entre a Austrália e a China, você está isento desse imposto de importação, você vai pagar só 10%, aí, por exemplo, as bikes elétricas que eu trabalho aqui são bikes de uma qualidade superior, no Brasil, trazendo essa bicicleta da China, nosso maior fornecedor, até, eu morei um tempo na China, né, é, depois você conta, e cara, é um país sensacional, eu pago um pau para a China, eu sou fã da China, eu não gosto dos Estados Unidos, eu amo a China, é verdade, eu vou explicar depois esse relacionamento, porque, né, parte disso, porque o chinês é muito esforçado, chinês é tão esforçado, é tão ou mais esforçado que o brasileiro, então, você pega esse produto, essa bicicleta de qualidade superior, e traz ela para o Brasil, você vai pagar entre 70% e 94% de imposto de importação, é só de imposto de importação, a gente não está falando entre a diferença cambial, né, do real para o dólar, que você vai pagar em dólar para o chinês, e a gente não está falando de outros impostos ali, de, a gente fala de desembaraço na zona de importação, então, olha isso, eu falo, dói de falar isso, mas, é uma humilhação para o brasileiro, muito, é uma humilhação muito grande para o brasileiro, pagar o que a gente paga de imposto de importação, sabendo que o nosso país não desenvolve essa tecnologia dentro do país, e sabendo que os políticos custam muito caro, muito caro, pelo que eles oferecem para nós, então, esse motivo foi o que me trouxe fora do Brasil, que fez eu imigrar para a Austrália, eu fiz uma conta lá, a meados de 2015, 2016, que, naquela época, a gente tinha um câmbio, uma diferença cambial diferente do que a gente tem hoje, mas, um presidente da Austrália, que na verdade, a gente chama de primeiro-ministro, ele ganhava menos do que os nossos quinhentos e tanto deputados e senadores, o presidente da Austrália, o primeiro-ministro da Austrália, em 2015, 2016, ganhava menos do que um deputado federal nosso, e o Brasil é um país cheio de pobreza, cheio de miséria, criminalidade em alta, falta de educação, a gente tem uma favela enorme, sem uma área de lazer decente, sem saneamento básico, então, isso me frustra muito, porque eu quero dinheiro, mas o dinheiro, ele está abaixo do, por exemplo, de ter uma natureza plena, sabe, um ecossistema pouca poluição, todo mundo com comida na mesa, as pessoas inteligentes discutindo, debatendo pautas que vão melhorar o desenvolvimento das nossas próximas gerações, e isso que eu falei está acima do dinheiro, sabe, e eu vim em busca disso, então, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero usar as bicicletas elétricas para mudar como nós, seres humanos, urbanos, nos locomovemos dentro das cidades, e através disso, melhorar a qualidade de vida, nossa, diminuir a poluição, diminuir o uso de recursos, um carro, você consegue produzir, falando aí, 20 bicicletas ou mais, muito mais com recurso que você faria um carro popular, por exemplo, o que faz eu entender hoje, eu estou falando da minha van, a minha casa aqui até, tem a minha cama ali atrás, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu violão, tudo mais, eu tenho a minha bike elétrica ali atrás, se você até permitir eu posso te mostrar? Não, não, bacana, lógico, eu quero que você mostre, inclusive... Vou mostrar aqui para a audiência, vamos ver se, tomara que seja, aqui, hashtag Van Life, Van Life, vida na van, né? Então, vou virar a câmera aqui, virando a câmera, então, está aqui a minha bicicleta elétrica, essa bicicleta foi eu que consegui. Pessoal que não consegue ver pelo Spotify, porque a gente tem pelo Spotify e pelo YouTube, estamos aqui conhecendo a Van Life do nosso grande Felipe que acabou de nos dar uma aula aqui sobre impostos, empreendedorismo, aqui ele está mostrando sua super bicicleta, tem até essa placa aí, Felipe, é da bicicleta ou é do carro? Essa placa é do carro, a placa auxiliar, auxiliary, porque a placa do carro, ela está tampada pelo aparato. Então, para dar um resumo, quem está ouvindo do Spotify, vale a pena ir no YouTube, se inscrever no canal da Escola Matriz e dar uma olhada nesse vídeo, porque isso daqui é mais ou menos o futuro. Então, essa bicicleta aqui é uma merida do ano 2010. Eu removi os rolamentos dos pedais e instalei um motor de 2 HP. Aqui, a gente tem uma bateria com o casco dela em formato triangular, dentro dessa bateria ela tem 52 volts, 24.5 amperes hora e a corrente máxima de descarga, a amperagem máxima é por volta de 30 amperes. Então, essa bicicleta ela tem 9 marchas, agora ela está engatada na primeira marcha, então ela tem muito torque para sair. Conforme o motor sobe de giro, a gente vai trocando as marchas para cima e a velocidade da bike vai aumentando. Então, essa bicicleta ela chega por volta de 55, 60 km por hora, ela tem suspensão dianteira e traseira, ela tem os pneus continental, que a gente fala a prova de furo e eles são certificados até 50 km por hora, freios a disco com pastilhas de alta performance, os freios são hidráulicos e tal. Então, é uma bike que eu construí, ela tem luz dianteira e traseira, vou até ligar aqui para dar uma... Então, eu estou ligando a bike. Como de praxe, eu ligo as luzes, então, sempre ando com a luz acesa. esse painelzinho vem com ela junto. É, ele vem com ela, esse painel aqui, ele é um painel até antigo, vou dizer assim, hoje a gente já tem painéis que tem as funções coloridas, ele mostra o quanto de potência você está consumindo, o relógio, tem horário. Que bacana! Então, assim, eu adiciono potência nela, e eu tenho um acelerador na mão, então aqui é a primeira marcha dela. Olha só, isso aí é quase uma motocicleta. Exatamente. Essa bike aqui, ela tem também o sensor nos pedais, então se você pedalar ela, você vai acionar o motor e ela vai te empurrar para frente. Então, vou desligar ela aqui, tem vários, vou dizer assim, níveis que você pode construir a sua bike, você pode comprar a bike, mas não existe a bike perfeita, existe a bike que vai atender as suas necessidades. Show! Se Ferrari fosse a melhor coisa do mundo, a gente ia ver uma Ferrari puxando um container, puxando uma carreta, porque a Ferrari tem 500 cavalos, o caminhão tem 500 cavalos, ia ser a mesma coisa. Só que cada veículo tem uma funcionalidade, um propósito. Como hoje eu estou no meu momento de lazer, eu estou com a minha van, eu vou parar a minha van aqui, vou pegar essa bicicleta e vou entrar na cidade e vou desbravar a cidade. Então, eu tenho pneus de asfalto, eu tenho luz de anterior e traseira, tenho uns discos de freio grande, tenho suspensão na frente e atrás, até por causa da velocidade que essa bicicleta atinge. eu ando com o capacete totalmente fechado na cara inteira, não é só capacete de bicicleta. Mas, por exemplo, quando eu estou com a minha namorada e a gente vai explorar outras cidades, eu uso uma bicicleta que é totalmente diferente dessa, que já usa uns pneus de cravo para a terra, ela tem um rack atrás que eu consigo colocar a minha namorada e ela sentar ali, a bike, ela não é tão forte, em termos de velocidade final, mas ela tem muito torque, então, já muda o propósito um pouco da bicicleta. Então, até se vocês quiserem, depois, acho que, não sei se o Fabinho deixa meu contato ali. Ah, vou deixar, sem dúvida. Você mande esses links. Eu quero que as pessoas também venham até mim para a gente poder conversar de bicicleta elétrica, porque eu acho que o futuro da humanidade é nós, consumidores, entendermos o que é bom e o que é ruim e começarmos a exigir das empresas que fabricam os produtos aquilo que a gente sabe que é bom e ignorar o que é ruim. Então, os carros, eles são muito grandes, eles consomem muito combustível e petróleo e as cidades, a velocidade máxima que você vai andar dentro de uma cidade normalmente não vai passar de 60 km por hora. Então, as pessoas estão dirigindo carros que chegam a 120, 130, os carros esportivos, 300 por hora, só que elas estão sempre dirigindo esses carros numa velocidade máxima de 60 km por hora. Então, não seria melhor para nós, pessoas que vivemos em centros urbanos, termos veículos, por exemplo, essa bicicleta que chega máximo a 60 km, e mesmo assim eu já estou quebrando algumas leis aí, mas é melhor para nós termos veículos menores, portáteis, que cheguem à velocidade máxima, ao máximo que é permitido dentro da cidade, então a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, diminuir poluição, diminuir barulho, as áreas, porque hoje as cidades, elas abriram espaço para o carro passar dentro delas, então as cidades ficaram muito espaçadas, muito distantes umas das outras, e se você tem veículos menores, você consegue realmente aproximar de novo as cidades, né, então eu acredito muito na bicicleta elétrica como um meio de transporte entre zonas urbanas, né, e se você precisa ir mais distante ou carregar mais coisa, sempre vai ter um carro, sempre vai ter um caminhão e tudo mais, mas você realmente trocar, quando eu estava fazendo faculdade morando aí em São Bernardo, eu já ia para a faculdade de bicicleta, porque estatisticamente era mais rápido e sempre tinha lugar para parar e também eu economizava no bolso, então eu estava fazendo bem para a minha saúde, economizando o meu tempo e fazendo bem para a minha economia, né. Tem dúvidas, isso é muito importante, Felipe, até mesmo, porque hoje, se você olhar os trânsitos até das grandes cidades, virou-se algo extremamente caótico e problemático, né, que tem, assim, eu mesmo até em outros níveis, né, eu saí de São Paulo, né, São Paulo que é a capital e vim para Vinhedo e um dos motivos foi não aguentar aquilo, né, aquilo transbordando, você vai para qualquer, eu ainda morava num local que era fácil o acesso ao metrô, então eu conseguia me locomover, né, de um transporte público, mas é muito ruim e aqui eu venho para Vinhedo um pouco mais tranquilo, mas ainda assim em alguns momentos tem, então a pessoa ter, né, essa alternativa de transporte que além de tudo melhora a saúde da pessoa, que é algo que a pessoa precisa se preocupar, né, a saúde, a saúde até do mundo, né, porque é mais sustentável, então isso aí é uma coisa muito importante, sem dúvida, eu espero mesmo que seja o futuro. E Felipe, eu queria entrar já nesse assunto que você começou, mas antes de entrar, eu só vou voltar um pouquinho atrás do que a gente acabou de falar, afinal você disse muitas coisas legais, inclusive, eu não sei se eu já te falei, eu tenho um livro, um caderno, né, de anotações, que vai ser o meu livro do Matriz Cast, e este livro é de tudo que eu aprendo com meus grandes entrevistados, e você, eu acho que eu vou ter que colocar dois capítulos aqui, de tantas informações aqui que eu não sei, e todas muito pertinentes, mas antes da gente falar sobre essa parte, porque eu quero que você conte uma história aqui pra gente, eu gostaria de falar de tudo que você disse antes da questão da sustentabilidade, eu entendi 100% o que você disse, e assim, primeiro, eu vejo mesmo que é difícil, eu vou te dar o exemplo meu, né, que eu tô abrindo, né, regularizando a empresa Escola Matriz, né, deixando ela como uma empresa regularizada, este processo é realmente muito burocrático, ele é muito demorado, ele é cheio de boletos, né, você tem o boleto pra passar a primeira fase, depois você tem o boleto pra ser analisado, então assim, não é algo que estimule, então eu vejo como uma cultura aqui no Brasil que não estimula os empreendedores, que isso é um problema, porque eu vejo até nessa nova geração pessoas mais, acho que antes as pessoas que gostam, as pessoas que se espelham em grandes empreendedores, pessoas que se espelham num Benchmol, num Flávio Augusto, tem pessoas que criaram coisas muito importantes pra uma sociedade e resolvem o problema, a partir do momento pra mim que você fala que a Austrália é um país de empreendedores, isso é algo muito importante, porque são cheios de pessoas que estão ali pra resolver problemas, buscando resolver problemas, você tem uma visão que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do outro, e você vai ter o seu jeito de solucionar um problema, eu vou ter outro e a gente vai estar sempre buscando isso e a partir do momento que isso é facilitado ou impulsionado pelo lugar onde você vive, você consegue evoluir, então assim, eu vejo até hoje pros jovens que estão nos assistindo, que estão vendo o teu caminho incrível que você está nos contando, este momento de empreender, de tentar buscar uma solução, também é um caminho a se seguir, de você ter um negócio, você pode também, você pode ser um empregado e ter o seu negócio, eu hoje tenho o meu emprego ainda e tenho a minha empresa também, então assim, você consegue conviver, você consegue estimular isso dentro dos jovens, jovens podem fazer isso, vocês podem criar uma empresa, pode ser que no Brasil não seja tão fácil como na Austrália, mas ainda pode, então tentem fazer isso, eu acho que é só dessa forma que a gente consegue resolver os problemas, não adianta a gente só também esperar a vida, a gente sabe dos problemas que tem, questões políticas, tudo mais, então eu acho que isso também me estimulou muito, a minha paixão por educação, por empreender na educação, ela vem de solucionar os problemas que não foram solucionados, cara, quem vai fazer isso? Alguém precisa fazer, então vamos fazer o nosso papel, é assim dessa forma que eu acredito. a parte cambial realmente é um problema, as moedas estão se desvalorizando demais, o real está desvalorizando muito em relação ao dólar, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi a primeira competição mundial do Fórmula, que quando a gente ganhava a competição brasileira e ia para lá, era 2 e alguma coisinha, a gente estava na faculdade, foi 2011, e hoje você olha, sabe que um sonho que eu tenho para mim é para a Disney, esse sonho aí já está um pouco complicado, mas eu tenho, inclusive eu estava falando com a minha mulher, ela falou, não, vamos esperar ter o filho, eu falei, jamais, porque é o meu momento, não o dele, ele que tem, o sonho é dele, a Disney é para mim, eu quero para mim, mas enfim, Felipe, eu queria que você contasse uma coisa, porque eu acho que assim, de tudo que você falou, você mostrou agora a bicicleta elétrica, você me deu um insight aqui que é o seguinte, além de vários pontos que as pessoas buscam hoje em dia, os jovens também, uma coisa que eu acho que é fundamental, chama-se qualidade de vida, qualidade de viver bem, eu acho que assim, jovens tem que buscar lá um bom salário, um bom cargo, mas hoje eu na minha vida, sinceramente, eu aos meus 32 anos, eu não sou comprado mais por um bom salário, a pessoa pode me oferecer um ótimo salário, tudo bem, mas o que mais? O que eu tenho que te dar? Como que vai ser esse relacionamento? porque a qualidade de vida, como você vai viver a sua vida, diz muito sobre as suas decisões, felicidade, o sentido do que você está fazendo, então eu queria que você contasse como que é ir na Austrália, como que é as questões das bikes elétricas também que você faz, a questão de você empreender aí, de conseguir gerar uma renda passiva, e também, conte para nossos ouvintes, como foi sua experiência vivendo na van, o tempo que você fez nessa viagem na van, como é que é isso aí, porque é uma experiência muito nova, eu aposto que muitos jovens aí não fazem nem ideia, os caras vivendo na van, como é que é isso aí? É, então, Fábio, realmente, a Austrália, ela é muito privilegiada de ter uma colonização inglesa, e os ingleses foram os colonizadores que, vamos dizer assim, deram certo no mundo, né, então, parte desse favorecimento cambial tem a ver com a colonização do país, e aqui, como as pessoas ganham muito bem, e a diferença entre as classes mais altas e as mais baixas, ela é bem pequena, isso ajuda a diminuir a criminalidade, tem roubo, tem, eu já perdi 14 bicicletas elétricas no meu negócio, no meu business, desde 2018, o meu business já perdeu 14 bicicletas elétricas e processamos um criminoso, isso daí já vem da tecnologia GPS que eu desenvolvi junto com dois parceiros para instalar nas bikes, bom, mas, assim, como a criminalidade é baixa e as pessoas ganham bem, você consegue comprar um carro pagando, às vezes, até 10 vezes menos do que você pagaria no Brasil, então, você compra um carro aqui para 5 mil dólares e no Brasil você pagaria 50 mil reais, então, esquece dólar e real, pensa só no número, vamos dizer que você ganha 5 mil reais, 5 mil por mês, esquece real o dólar, vamos dizer que você ganha 5 mil por mês, aí no Brasil são 5 mil, aqui na Austrália são 5 mil, é o mesmo número, só que quando você vê o que você consegue comprar com esses 5 mil, você consegue ter muito mais itens do que você conseguiria no Brasil, então, se no Brasil você está ganhando 5 mil dinheiros, é um número só, não tem moeda, é só um número, você vai pagar 50 mil naquele carro, aqui, você vai pagar 5 mil naquele carro, então, a diferença é muito grande, o que aconteceu, eu sempre gostei de van, minivan, sempre gostei desse estilo de carro, na FEI, quando eu me formei, o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi uma van, a diesel, que a gente projetou e tudo mais, então, quando eu vi que os business que eu estava tendo aqui, e uma coisa que você falou aí, Fábio, que é muito importante, é, os jovens não só podem, como eles devem, trabalhar para alguém, e pensar, tomar conta do próprio negócio deles, e o próprio negócio deles, pode ser, desde investir o dinheiro em, no mercado de ações, mas saber o que está fazendo, estudar o mercado para fazer investimento, como, é, abrir uma empresa no qual você compra um produto e revende, ou você, ao mesmo tempo que você está trabalhando para alguém, você adquire uma, alguma especialização, algum conhecimento, e você fornece um serviço de reparo ou de especificação de componente, então, eu sugiro para todos os jovens, toda essa geração que esteja nos acompanhando, de ter um emprego para garantir uma renda fixa e investir esse dinheiro que você ganha em uma escola de matemática ou de programação, né, de investir em adquirir um curso da escola matriz, por exemplo, porque você vai aprender como programar e logo você pode oferecer esse serviço, por exemplo, para mim, que estou precisando de um programador para avançar a minha tecnologia de GPS nas bikes elétricas, então, é, é, o que a gente fala, quando a gente fala em inglês, mind your own business, é tipo assim, ah, você é fofoqueiro, você está se intrometendo na minha vida, só que, no termo de empreendedorismo, quando a gente fala mind your own business, é, qualquer dinheiro que você ganhar, invista no seu negócio, em vez de ficar, ah, vou curtir, vou comprar um iPhone novo, não, pegue o dinheiro e olhe para o seu negócio e invista nele e faça, gerar mais renda e invista mais nele, e, então, assim, é, eu acho que nós, brasileiros, brasileiros, temos um potencial muito grande e, muitos dos bloqueios que impedem nós de conquistar algo a mais, não estou falando de patrimonial, mas eu estou falando de um conhecimento a mais ou de, de estar cercado das pessoas que podem ajudar a alcançar esse algo a mais vem da nossa limitação, da nossa condição dentro do Brasil, porque aqui na Austrália eles não te puxam para ser um empregado, para você se formar e trabalhar para uma empresa sempre, eles te deixam livre para você descobrir o que você quer e te incentivam muito a abrir uma empresa, no Brasil eles estão sempre te formatando para você virar um empregado sempre de uma empresa e você vê no Brasil as empresas que dão certo são sempre as multinacionais que provavelmente tem aliança com os governos, com os políticos e aí eles deixam uma classe muito pequena de empreendedores provavelmente quase tentando sobreviver e aí as multinacionais sempre querendo coletar os empregados que aí viram todas as ovelhinhas deles, sabe? Essa mentalidade infelizmente é muito de países que a gente fala terceiro mundo, né? E eu acho que a gente o primeiro passo para mudar isso é estar ciente disso. Então e aí só falando, né? Quando eu consegui uma estabilidade financeira um pouco maior e já tinha aplicado para todos os papéis do visto australiano, né? Para virar residente, para virar cidadão e tudo mais o Covid chegou e aí eu estava morando numa região fria da Austrália, né? Austrália é legal porque tem neve tem frio tem calor tem deserto sabe? Tem praia pra caramba é a severina é a severina do mundo ela faz de tudo e e aí eu estava mais estável assim eu comprei uma van dei uma modificada nela botei umas rodas maiores botei um painel solar no teto tem um carro aqui vizinho uma caminhonete a diesel aqui dando umas aceleradas do meu lado mas então e aí botei um rack para bicicleta modifiquei a van e eu falei quer saber já que eu tenho que ficar em isolamento já que Sidney vai ter um lockdown vai fechar a cidade eu vou para um estado super quente lá no norte do país e vou me auto isolar na minha van e foi isso que eu fiz e eu eu morei por dois meses dentro da minha van passei uns perrengues aí com comida ter que cozinhar ter que ir no banheiro de madrugada e tal mas é um país muito seguro então a chance de ter alguma coisa uma emboscada um sequestro um assassinato é muito pequena não vou dizer que não acontece mas é muito é mínima e foram acho que os dois meses mais felizes da minha vida porque eu tinha uma renda passiva com aluguel de bicicletas em Sidney eu tinha uns amigos mecânicos que me ajudaram nesse no tempo que eu estive fora e ao mesmo tempo que eu morava na minha van os meus custos estavam muito baixos o meu custo praticamente era combustível e alimentação né eu acho que tem o desgaste da van foram 8.500 km mas eu conseguia eu conseguia manter dinheiro entrando na minha conta ao mesmo tempo que eu mantive os custos baixos e aproveitei que o covid a Austrália fechou as pessoas não chegavam mais no país a Austrália é um continente gigante mas é um país em uma ilha só vamos dizer assim é o maior país da Oceania e então os aviões não chegavam com turistas os navios que tinham turistas eles ficavam ali só no porto e tal e já entrava de volta no navio e zarpava então eu vou entrar aqui de volta no carro porque tinha uma caminhonete a diesel que estava com muito barulho então foi um tempo muito bom porque praticamente todas as praias da Austrália estavam desertas o combustível ficou muito barato isso aí é até outra coisa que eu queria mencionar que o fato do dólar estar acima do real o fato do dólar australiano ser acima do real e próximo do dólar o fato do dólar canadense ser muito próximo do dólar o fato da moeda inglesa que é a libra esterlina ela estar acima do dólar americano e acima das outras moedas isso tem a ver com a colonização tá então a gente teve o período colonial que os portugueses descobriram invadiram o Brasil tomaram posse brigaram com os espanhóis e tudo mais e tal então a gente essa é a história do país nós tivemos escravos por 380 anos né então a desigualdade social étnica vem da época da escravidão do Brasil que infelizmente aconteceu e hoje por exemplo a Austrália ela é 100% dependente em petróleo vindo do exterior e se você for investigar da onde esse petróleo vem ele vem do Oriente Médio que por sinal é a mesma fonte de 50% do petróleo dos Estados Unidos que por sinal foi aonde aconteceu a guerra do Iraque a guerra do Afeganistão o Kuwait então essas guerras que aconteceram no mundo não é por causa de terrorismo eu tenho amigo árabe muçulmano de várias outras religiões eles não são terroristas não tem o terrorismo é uma palavra que é falada na nossa cabeça para que a gente ache que tem um inimigo e permita que outros países invadam no caso o Oriente Médio para tirar os recursos naturais então Austrália por mais que nós somos eu sou australiano um país classificado como desenvolvido como um índice de desenvolvimento humano aqui eu fico impressionado as pessoas de 80 anos vêm na minha loja comprar uma bicicleta elétrica enquanto no Brasil o cara de 80 anos está em casa travado não consegue nem sair nem aproveitar mais então realmente as pessoas vivem mais aqui a comida é melhor qualidade de vida é melhor para o velho viver mais porque realmente não tem criminalidade é uma boa saúde Fábio todo lugar que você vai aqui as calçadas tem a rampa para cadeira de deficiente ou até para o idoso é mais fácil para o idoso subir na rampinha do que subir um degrau então a qualidade de vida realmente é maior é melhor mas isso não quer dizer que eu tenho aqui no meu computador até levantei os dados no qual o Brasil tem por volta de 75% a 80% da matriz energética da produção de energia elétrica nós dois estamos se comunicando através de um equipamento elétrico na nossa casa no prédio que a gente mora o elevador é elétrico as luzes é eletricidade o poste da rua é eletricidade a indústria o maquinário a prensa é tudo elétrico então a matriz energética que é a geração de energia elétrica e distribuição no Brasil 75% a 80% é de energia renovável o que significa que é hidrelétrica é energia é biomassa é energia eólica a solar solar agora aqui na Austrália 85% da eletricidade é de carvão nós queimamos carvão e mais nós exportamos carvão para o mundo inteiro e para os países que são subdesenvolvidos o que nós fazemos vamos lá nos políticos deles pagamos corrupção para políticos de países subdesenvolvidos o Brasil não mas por exemplo Índia China agora a Austrália está com uma briga comercial com a China mas a gente fez muito disso nas ilhas do Oceano Pacífico só que essas ilhas na região equatorial do globo elas são as que estão sofrendo mais com as variações de temperatura com o aumento do nível do mar então essas ilhas já começaram a parar de usar carvão da Austrália o que deixou o primeiro-ministro e as empresas de mineração que são como eu falei as multinacionais no Brasil assim com os políticos muito frustrados então eles têm que conseguir novos consumidores para onde eles vão para a Índia aí pagam o político indiano o político indiano recebe porque para ele está ganhando um monte ele está recebendo em dólar e para nós é dinheiro a gente é colonizador e aí continuam vendendo carvão para a Índia então tipo assim na China eu morei na China quatro meses é super poluído a poluição lá é enorme é coisa de tipo assim arder o olho doer as vias respiratórias só que o governo chinês se ligou de que as pessoas estavam morrendo por causa da poluição e aí eles forçaram leis para adoção de veículos elétricos mas assim da noite para o dia vocês têm dois anos para tirar todas as motos a gasolina do mercado todos os táxis todos os ônibus você só vai ver carro a gasolina Mercedes BMW os carros europeus importados dos chineses ricos você só vai ver carro caminhão a diesel transportando caminhão transportando container ou um caminhão muito grande porque os caminhões de três toneladas três toneladas e meios são todos elétricos lá os ônibus na cidade são todos elétricos então a China se ligou de que tomar conta da poluição é algo super importante para o desenvolvimento do país e de que Amstain Amstain de que o desenvolvimento de veículos elétricos é o o caminho a seguir e tipo a Austrália por mais que a gente tenha uma moeda que seja muito mais valiosa do que o Yuan que é a moeda chinesa nós estamos muito atrás recentemente a gente foi classificado como o pior país do mundo em termos de políticas para energia renovável e adoção de veículos elétricos o pior país do mundo um país que é considerado um país desenvolvido então esse considerar país desenvolvido e ter uma moeda forte não significa que a nossa matriz energética é limpa que a gente tem uma adoção grande de veículos elétricos porque transporte é mais ou menos 25% de todas as emissões do mundo e não quer dizer que a gente é bom de lixo e reciclagem também então moeda forte e a classificação de ser país desenvolvido não significa que as políticas implementadas no país são as que nós esperamos de um país que é tido como desenvolvido e essa é a minha maior briga porque eu sou imigrante hoje sou cidadão mas eu fui atrás de entender essa a informação do país que eu tenho como casa hoje e assim como eu estava no Brasil e eu estava de certa forma revoltado com o fato do político ganhar muito mais do fato de não ter infraestrutura desigualdade social e tudo mais aqui na Austrália eu fico bravo e tento mudar o fato de eu ver poucos veículos elétricos pouquíssimos menos de 1% elétrico e tipo assim eu converso com os australianos e eu pergunto de onde que vem a sua a sua gasolina aí ele fala do posto de gasolina então tipo ele nem sabe que o país importa 100% do petróleo 100% Fábio e o que me assusta hoje é os Estados Unidos tentam manter um controle global mas não é através de desenvolver um produto melhor e competir no mercado eles tentam manter a força então eles vão fazer de tudo para manter a força militar deles soberana e a primeira coisa é garantir petróleo porque senão não tem avião caça não tem porta-aviões não tem tanque de guerra não tem blindados todos eles andam através de petróleo e a China ela ela tem uma população muito grande e eles têm uma tecnologia muito forte o chinês ele é o brasileiro ele é tão esforçado quanto o brasileiro só que com a capacidade tecnológica de um país desenvolvido porque de um lado eles têm o fabricante do semicondutor elétrico do outro lado eles têm o fabricante de pneus do outro lado eles têm a refinadoria de petróleo do outro lado então eles têm toda a cadeia produtiva dentro do país deles e eles têm muita população e a classe média do país os filhos das pessoas que são da classe média ficam estudando todo dia toda noite então eles são muito dedicados nos estudos o que acontece os Estados Unidos estão cercando a China com bases militares no Japão Taiwan eles estão fazendo um cinturão em volta da China para botar pressão militar em cima da China porque a China hoje a gente mede os países pela economia infelizmente só pela economia para ver se um país é mais rico que o outro é só pela economia a China ela está em primeiro ou em segundo lugar cada ano varia com quem ela está competindo com os Estados Unidos só que a competição ela é medida em dólares americanos o americano produz uma panela quanto vale a panela vale um dólar beleza produzi um dólar na minha balança comercial o chinês tem que produzir sete panelas para dar um dólar na balança comercial então se você for ver em termos de recurso natural e de capacidade de produção para a China está competindo entre primeiro e segundo lugar com os Estados Unidos na verdade eles têm uma produção sete vezes maior do que a dos Estados Unidos e a única coisa que mantém eles ou embaixo ou em cima ali entre os Estados Unidos é a diferença cambial então a China está produzindo sete carros enquanto os Estados Unidos produzem um carro aí na balança comercial a China empatou com os Estados Unidos em termos de economia mas eles produziram sete carros tem sete pessoas dirigindo carro são vinte e oito pneus entendeu são são sete motores sete transmissões e então isso eu olho hoje essa essa diferença cambial ela já é insustentável porque na verdade a gente está falando de recurso natural sendo consumido então foi produzido muito mais lá na China eles consumiram muito mais e poluíram muito mais naquela região do globo e no final das contas eles estão empatados com os Estados Unidos então qual que é a lógica sabe essa economia pós-colonialismo que a gente chama de globalização ela está errada a gente precisa ponderar também os recursos naturais e quantidade de poluição gerada então aí eu já vou aproveitar vou dar um hook vou dar um gancho com criptomoedas Bitcoin que é uma moeda descentralizada que servidores espalhados no mundo todo você tem painel solar você tem energia geotérmica energia eólica você consegue fazer o processamento de dados dessa moeda todas as transferências são escritas fulano A transferiu para fulano B instituição é tudo escrito é o que eles chamam de blockchain então ela vai tudo escrito ali todas as transferências e aí você realmente no mundo que é globalizado deveria ter uma moeda que é global né que vai realmente equalizar o consumo de recurso natural independente do país agora a gente vive hoje num mundo globalizado usando a discrepância monetária que é trazida desde a era colonial então essa é a minha observação do mundo e é o que eu quero melhorar então eu como parte da iniciativa privada como uma formiguinha numa terra enorme o que eu posso mudar quais são os três maiores problemas do mundo na minha opinião é transporte energia elétrica e lixo e reciclagem trabalhando com bicicletas elétricas eu resolvo o problema dos transportes e já aproveito para educar as pessoas sobre geração de energia porque hoje você está preocupado com o preço da gasolina porque você anda no veículo a gasolina o ônibus o caminhão o container chega o transporte marítimo avião tudo preço da gasolina mas a partir que a tecnologia de baterias começa a evoluir a gente vai começar a se preocupar com o custo da energia elétrica um pouco mais e esse custo de energia elétrica você vai começar a ver que as bicicletas elétricas porque eu sou tão apaixonado vocês alunos ouvintes espectadores da Matriz Cast o Fábio o Fabinho ele é um triatleta ele é um maratonista ciclista nadador olha minha bike não é elétrica ainda Felipe mas a gente pode ir se deixar elétrica eu vou conseguir ir mais rápido com certeza câncer câncer então mas vocês ouvintes aí o Fábio ele é o exemplo de um cara que é super atleta e parte das qualidades que ele mantém como professor como didata e tudo mais vem do porque ele está sempre se exercitando então o Fábio tem uma dieta melhor do que a maioria dos brasileiros porque ele está em constante movimento e a maioria dos brasileiros está passivamente atrás do volante que nem eu estou aqui na minha vanzinha aqui ó passivo eu só estou mexendo os pés acelerando e freando e a partir do momento que você está num veículo você está viajando rápido porque quando por exemplo eu saio da minha casa de carro e vou para o trabalho a minha média de velocidade é por volta de 20 22 km por hora quando eu pego a bicicleta que eu mostrei e eu vou para o trabalho a minha média de velocidade é de 30 km até mais então eu consigo viajar mais rápido na minha bicicleta elétrica do que eu viajo no carro de velocidade média de trajeto e eu estou sempre movendo as minhas pernas então no trajeto trabalho casa e atividades você está sempre se movimentando e o fato de você estar se movimentando você acaba consumindo uma comida melhor você está num veículo elétrico você se preocupa de onde está vindo a sua energia elétrica e aí já puxa toda a parte de sustentabilidade então no futuro daqui 20 ou 30 anos eu ainda quero trabalhar naquele terceiro problema que para mim é muito grande que é lixo e reciclagem as baterias de lítio as que a gente usa baterias cilíndricas elas têm uma reciclabilidade de mais ou menos 90% a gasolina a gente não consegue reciclar entendeu e o óleo do carro você precisa trocar a cada 10 mil quilômetros pelo menos então nesse carro aqui vão ser pelo menos 30 trocas de óleo na vida útil do carro então a gente realmente precisa mudar como a gente transporta as pessoas os bens nas cidades a gente precisa adotar um modo de vida mais saudável pesquisas mostram nós observamos na vida obesidade obesidade em mais de 50% da população brasileira em mais de 50% da população americana em mais de 50% da população australiana a gente precisa mudar a matriz energética como a gente consegue recarregar o celular como a gente consegue carregar o computador como a gente transmite dados como a gente suporta a corrente elétrica precisa mudar e consequentemente trabalhar no lixo e reciclagem por isso que eu acho que é muito importante o trabalho que você faz Fábio de educar através da matemática através da programação para que nós possamos ter cérebros desenvolvidos para criar as soluções que nós precisamos nós vamos morrer e as gerações que ficam são as que têm que continuar o legado mas se nós não treinarmos e não passarmos nosso conhecimento para eles a gente está vivendo em vão sim sem dúvida alguma inclusive a minha mãe uma vez Felipe ela falou citado duas vezes eu estou citando ela me falou exatamente ela estava falando sobre a evolução da humanidade que nós seres humanos só estamos onde estamos hoje porque somos a única espécie capaz de transmitir o conhecimento eu vou até aqui parei o outro começa daqui não começa daqui de novo então a gente sempre foi transmitindo o conhecimento para que a gente conseguisse evoluir e de tudo que você falou aqui Felipe que foi uma verdadeira aula de muitos conceitos importantíssimos que eu vou tentar sumarizar aqui para os nossos ouvintes e uma coisa muito importante é o seguinte você falou muito sobre história e sabe o que eu me lembrei agora eu passei muitos e muitos anos da minha vida durante o ensino no colegial eu falava história eu gostava mas eu não entendia muito por que eu estudava sabe história e digo hoje para vocês meus grandes alunos que estudar a história é a melhor maneira de você entender o por que estamos aonde estamos porque as coisas acontecem hoje em dia da forma que acontecem e como as atitudes das quais tomamos hoje vamos levar para o futuro ou seja questões políticas que você disse questões de colonização de moeda mais forte que a outra de interesses baseados no petróleo que você disse tudo isso é história e a história mostra isso o estudo da história mostra isso e nos mostra o que está acontecendo a melhor maneira da gente entender o futuro é a gente olhar para o passado eu sempre falo inclusive um dos intuitos do MatrixCast é justamente trazer pessoas que já estão no mercado de trabalho que já trilharam seus caminhos para que elas possam olhar para trás e mostrar para os alunos como foi quais foram os erros os acertos conectar os pontos então a gente precisa olhar para trás para entender o nosso contexto e saber o que vai acontecer isso é muito importante também agora você falou sobre os três pontos que você gostaria de resolver os problemas transporte energia reciclagem para que fique um pouco mais claro a questão da matriz energética meus grandes amigos matriz energética é a forma como o país no qual estamos produz a energia afinal estou aqui com o meu ring light que isso aqui na verdade eu não sei se você já viu isso aqui mas isso aqui é a coisa que mais emite calor no mundo é um ring light isso aqui é extremamente quente e para que isso funcione o computador funcione o seu wi-fi ele está gerando ele está ligado na tomada e a tomada é a energia até mesmo se vê muitos vocês podem ter visto aí discussões sobre sustentabilidade de carros elétricos ah mas põe a tomada para carregar e está consumindo energia então a matriz energética que é a forma como o país produz energia ela é fundamental ou seja Brasil país que produz tem muita hidroelétrica tem muita né energias renováveis que você falou como a energia eólica solar então essa energia ela não polui agora se for uma energia não renovável então assim essas essas tecnologias sustentáveis na verdade elas não são tão sustentáveis tudo bem não está sendo lá ou a gasolina mas você está usando energia que não é sustentável então é por isso que existe um pouco dessa discussão mas o Brasil como você mesmo disse é um país que na verdade deve ser um grande pioneiro né porque é uma energia muito sustentável né isso aqui é uma coisa muito importante agora uma outra coisa que você falou no começo da história né você estava dizendo a questão das pessoas investirem nelas mesmas isso é extremamente importante e você está falando eu vou reforçar esse ponto porque a gente tem muito do imediatismo a gente também vejo vejo muitas pessoas imediatistas ah ganhei um dinheiro ou quero usar esse dinheiro agora ou ganhei alguma coisa tudo pra hoje nada pra investir pro futuro tomar decisões que hoje vão colher no futuro tudo meus amigos tudo que a gente toma uma decisão e a gente pensa a longo prazo as recompensas são muito maiores do futuro prazo né eu posso por exemplo eu estava falando pra você nos bastidores de uma pós-graduação que eu vou fazer uma pós-graduação custa um dinheiro essa que eu vou fazer eu podia pensar em pegar esse dinheiro e pegar esse dinheiro e gastar agora ou investir na minha educação porque eu sei que com esta informação que eu vou codificar na minha cabeça eu vou conseguir fazer muitas outras coisas depois eu vou conseguir ter muito mais recompensas depois então a questão do investimento também é fundamental e Felipe foi muita coisa muito interessante que você disse inclusive pra partes finais aqui que eu vou deixar que você falou do Bitcoin né que a gente vê hoje em dia Bitcoin NFT a gente está vendo um metaverso a gente está vendo um monte a tecnologia evolui muito rápido então o nosso bate-papo aqui a gente tem um ou outro ponto daqui a pouco vão ser outras tendências né as tecnologias elas mudam muito rápido é importante sempre se estar atualizado mas o Bitcoin realmente é algo muito interessante né algo que você tem que entender como funciona a questão do blockchain e tudo mais mas Felipe nosso tempo aqui eu acho que esse podcast ele mereceu ser longo assim porque você nos deu uma verdadeira aula inclusive estou pensando se vai ser dois ou três capítulos que eu vou deixar dessa entrevista nossa aqui para o meu livro Matriz Test mas Felipe eu gostaria que você desse um recado final para os nossos ouvintes para a gente finalizar o nosso bate-papo e também eu não te avisei sobre isso justamente porque eu gosto de ser essa pergunta a ser surpresa mas quem está nos ouvindo pelo Spotify pode responder uma pergunta seja ela de múltipla escolha sim ou não a pessoa escolhe pode escrever qualquer coisa você decide gostaria que você deixasse a pergunta para os nossos ouvintes para os nossos ouvintes se responder a gente ganha no Spotify e se despedir aí dos nossos ouvintes depois desse grandissíssimo bate-papo e tudo o que você nos ensinou hoje bom primeiro eu gostaria de agradecer a todos que ouviram essa conversa até o final eu quero enfatizar que não importa a sua condição social não importa a situação que você está agora o que importa são as atitudes que você vai tomar e a qualidade da informação que você vai receber de agora em diante eu acho que a escola matriz é uma escola que tem um 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 approach né que ela tem um jeito de se aproximar do do aluno e trazer o conteúdo que realmente é relevante de uma maneira única então é pague um curso vá atrás de uma informação de qualidade porque é isso que vai definir a sua vida no futuro é e o que eu queria é deixar de de é aí pra vida assim é que seja uma pessoa técnica que realmente entenda daquilo que você goste e seja uma pessoa humana que saiba lidar com as outras pessoas porque ambos são importantes pra que você tenha uma vida plena sabe então é seja uma pessoa que realmente saiba tenha um conhecimento daquilo que você gosta e aprenda a se comunicar a lidar com as outras pessoas porque vai te proporcionar uma vida plena e te trazer muitas recompensas de tipo assim uma vida próspera como um todo show de bola show de bola realmente ser humano é uma das coisas mais importantes Felipe eu acho que eu acho que no fundo no fundo é o que vale você ser feliz você ser uma pessoa boa tratar bem as outras pessoas o resto meus amigos o resto é o resto mas não fuja da nossa pergunta você ainda está me devendo uma pergunta para os nossos ouvintes afinal podemos conversar com os ouvintes eu não posso pular uma pergunta você pode veja bem você pode fazer uma pergunta de sim ou não você gosta você usa bikes elétricas sim ou não estou te dando dicas das perguntas você investe em bitcoin sim ou não você sabe o que é uma crise energética sim ou não você pode fazer várias perguntas justamente para que a gente conheça melhor os nossos ouvintes e vejam se eles estão prestando atenção na nossa conversa então dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três qual é a sua grande pergunta meu amigo Felipe após esse grande podcast então a pergunta que eu vou deixar Fábio é a seguinte você ouvinte telespectador você gostaria de ter uma nova maneira de se transportar que seja além do transporte público metrô trem ônibus além de moto carro mais rápido do que uma bicicleta ou um skate que não polui poluição mínima poluição mínima que seja híbrido porque quanto mais você pedala mais longe você vai então é potência humana e potência elétrica é um veículo híbrido que não precisa pagar IPVA não precisa pagar seguro obrigatório não tem placa quase não tem fiscalização sobre esse veículo ainda você quer embarcar comigo nessa viagem você quer descobrir esse veículo então por favor pense qual veículo é esse e eu acho que merece um tempo seu de volta aquela conversa de buscar informação de qualidade no youtube por exemplo digita bicicletas elétricas ou electric bikes e comece a consumir esse tipo de conteúdo porque hoje o nosso público alvo aqui o pessoal do ensino médio você é um adolescente um quase adulto um dia você vai ter filhos um dia você vai ter estar numa capacidade de ao invés de consumir conteúdo você vai estar gerando conteúdo como o Fábio está fazendo hoje como eu estou aqui junto com o Fábio nessa grande oportunidade que eu agradeço muito mesmo hoje dos seus 18 aos seus 32 eu tenho 31 você tem muito o que consumir e nós também mas você está com o cérebro a todo vapor comece buscando as coisas que vão solucionar os maiores problemas do mundo então vamos embarcar nessa por favor me digam qual que é esse veículo e eu quero muito acompanhar qualquer pessoa que tenha dúvida também sobre a escola matriz que eu vou ajudar a solucionar e fazer com que mais pessoas tenham mais conhecimento de matemática se profissionalizem e saibam mais sobre programação que é tão importante hoje e hashtag bitcoin show de bola show de bola Felipe eu vou eu vou deixar aqui o o instagram do Felipe para vocês encontrarem ele é instagram se alguém quiser te mandar mensagem ou não tem algum outro canal tem Fábio tem o meu instagram pessoal e também tem o então tem o instagram pessoal tem o meu instagram da minha marca de bicicletas elétricas e também tem o canal da minha da minha marca de bicicletas elétricas se chama cyberbikes então são as bicicletas cibernéticas cyberbikes se você digitar cyberbikes no instagram instagram barra cyberbikes facebook barra cyberbikes youtube barra cyberbikes você vai me encontrar e qualquer dica que vocês tiverem qualquer curiosidade qualquer a gente fala feedback que é eu preciso eu falei muito agora eu preciso ouvir de vocês então qualquer comentário que vocês tiverem eu vou ler vou apreciar positivo ou negativo eu vou ter que filtrar isso aí mas eu quero muito ouvir do nosso público as suas opiniões que também são muito importantes para nós show de bola show de bola então cyberbikes procurem no youtube instagram vou deixar aqui depois aqui no final aqui você pode ver na descrição do episódio e eu vou responder a sua pergunta já você é o primeiro a responder essa pergunta primeiro sim e depois eu vou te fazer uma pergunta quando que isso vai vir no brasil afinal essa ideia maravilhosa as bicicletas elétricas precisam ser realidade eu como um esportista eu adoraria eu inclusive esses dias eu estava pensando em vender meu carro eu não vendi porque eu não achei um outro bom negócio mas eu estava pensando em vender porque eu falei pô PVA eu estava quase vendendo e aí eu estava pensando como eu não tinha pensado em bicicletas elétricas eu vou rever esse conceito porque para mim ia ser ótimo eu precisava pensar em algumas outras opções porque só bicicleta em caso de chuva por exemplo poderia ser um problema mas é uma ótima opção para que a gente consiga primeiro meu trabalho por exemplo meu trabalho eu nem sei porque eu vou de carro eu vou de carro porque eu sempre chego atrasado se não eu deveria ir de bicicleta porque é muito perto e com certeza vai ser muito mais legal mas é isso foi um ótimo episódio um excelente o nosso recorde de tempo de episódio mas foi maravilhoso aprender tudo isso um monte de coisa aqui no meu caderno livro do MatrizCast então Felipe muitíssimo obrigado por ceder esse tempo aqui para a gente aprender a gente se vê em breve a gente continua se falando foi um prazer aí conversar com você hoje muito obrigado obrigado a vocês ouvintes a gente se vê na semana que vem aqui no MatrizCast não se esqueçam de se inscrever aqui no canal curtir os nossos vídeos e responder a pergunta então um grande abraço para vocês um grande abraço Felipe tchau tchau até mais pessoal valeu até mais tchau tchau muito obrigado valeu